Chefe de família, atos tolho município Covalima, sei lá sim o subsídio familiar. Tô herdados família, rihunsanul resimualu atos rua, tolho nulo resim rito, mas confirmado e hadireito. Administrador município Covalima, Afonso Nogueira Nahakateten, total chefe de família, a administração município encaminha do Ministério Estatal, a moto criunsanul resimualu atos lima rito nulo resim tolo, mas bem atos tolho lá aprovado. Administrador município negrosso equipa das forças atorializa pagamento to e aldeia, a tononela bela dificulta idosos no inválidos. Ainda, mistério da que se está me soltá, e ikusmai, a sublisão do Ministério Estatal, a mutu aftos, e, tamo era 18,573, maje hetan mahesen aprovado, maka 18,280. Comandante Pentel município Covalima, Superintendente António Maria Dessateten, Pentel continua segura pagamento tonival aldeia. Inscreva-se com a metodologia de agrocrata de agrocrata, considera a indení, parto da distribuição do orçamento do orçamento da ouçamento da ouçamento, e, tamo era, seещira haldeon, tanto ir a cere-soco, cerealeia, ucabaneia, Há uma comunidade, escola e ensino de Vá, que será a proposta pior, mas há alguma nova equipe da Nena, que está na turma, alunofate, para vencer um povo de novo. Entretanto, a aldeia é atuída no Brasil, no meio da Cova Lima, aldeia Loroquida e a suco forem, mas a transporte é o acesso, enquanto o suco é o acesso da estrada, mas o suco é o MAP, no suco é o CK, posto administrativo Zumalai. Rússico Valima, Carlito dos Reis, RTL.